para finalizar queria que você falasse de duas pessoas fantásticas lógico, para você você considera pessoas importantes para você uma na capoeira e uma na vida em geral um capoeirista, um mestre alguém que te influenciou bastante e uma fora da capoeira você realmente fala assim eu devo muito, aprendi muito ah cara, eu acho que primeiro fora da capoeira e na vida em geral, não tem como não falar da minha mãe não tem jeito se não fosse a visão de mundo dela e a predisposição dela como é que eu não seria nada que eu sou não fosse a permissão dela também, enfim acho que como o pessoal minha mãe e meu pai que deram essa condição para que eu sabe seguisse a minha estrada sem interferência mas dando toda a base possível para para que eu pudesse fazer isso então acho que minha mãe e meu pai nesse sentido não tem como não tem como falar de alguém que não seja deles acho que não dá né e lógico, depois tem os professores pessoas que foram extremamente importantes meus amigos mas não tem como eu eu mencionar assim alguém se não a base que eu tenho né não tem jeito na capoeira falar do meu mestre né mestre ponciano que estou com ele há 30 anos cara gente e é uma relação que não é só especificamente ao treino em si é uma relação que foi que é além é uma questão de amor mesmo eu tenho essa preocupação com ele está passando por um momento difícil agora como você sabe né recuperando fazendo quimioterapia de novo e tal então até mesmo mais ou menos pela mesma ideia que eu falei da minha mãe por ele sempre ter deixado a gente sabe quer ser capoeira então faça a sua vida e cresce e tal e ele sempre mostrou essa preocupação esse respeito por mim então o que eu tenho que falar é dele e de um mestre assim bem importante também ah tem vários né cara mas é difícil falar é difícil eu acho mas se acordeou é uma pessoa que realmente me me traz muita alegria sabe o mestre acordeon eu tenho a oportunidade e a felicidade de ter um contato com o mestre bem estreito e a gente fala quase nunca de capoeira muito mais de música né cara música literatura e tal ele também de música é uma coisa fora do sério ele consegue trazer toda aquela bagagem pra dentro da capoeira isso é legal sensacional o mestre acordeon e é uma pessoa espetacular né cara esse acordeon é um ser assim delicioso de estar junto e tal então eu tive essa oportunidade e tenho correspondência com o mestre direto cara a gente troca muita experiência no sentido de música assim já dei vários livros pra ele e o mestre manda as respostas pede opinião sobre as coisas que ele tá fazendo então tive a sorte também de ter criado esse contato com o mestre da questão vamos dizer de afinidade mesmo por também ter uma visão muito parecida em relação à vida o mestre é muito aberto também então além do meu mestre o mestre acordeon seria uma pessoa que eu realmente tenho essa esse privilégio de ter um contato sabe aí outros né cara é meu primo meu ponceninho os amigos o Casquinha o Pepeto galera que veio de Guará mesmo mais Antônio mais Cavalco enfim são todas pessoas que se não fosse também ali não teria tido é difícil falar um nome né é difícil claro que é por várias por várias influências Tôm 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 Legenda Adriana Zanotto